Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui com seu programa EBD Twins, um programa da Unadeb Brasília. Meus irmãos, é com muita alegria que nesta feita estaremos apresentando a lição de número 8, com data de dia 20 de novembro de 2022, cujo tema é o amor não é egoísta. E nesta feita temos a oportunidade de receber mais uma vez conosco, Diácono João Paulo, Vice-Coordenador-Geral da Unadeb, paz do Senhor Diácono João Paulo. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor a todos, estamos aqui mais uma vez para a nossa EBD Twins, e cremos que será uma aula de grande valor para nós, para vocês, e queremos que Deus vá abençoar, amém? E também neste dia receberemos aqui o irmão Enzo, é um adolescente ali do setor 15, com Grega na sede do nosso setor, com o pastor Tiago Brito, paz do Senhor, irmão Enzo. Paz do Senhor, pastor Adams, paz do Senhor, irmão João Paulo, paz do Senhor a todos que estão assistindo aqui, e queremos que nós sairemos daqui com mais conhecimento da Palavra de Deus, para praticarmos cada vez mais a vontade de Deus. Glória a Deus. Dando continuidade a nossa aula, já vamos estar lendo a leitura bíblica em classe, que está em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 11, e do versículo 14 ao 18. Quero convidar o Diácono João Paulo para fazer essa leitura conosco. Amém. Vamos ler? Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entrenháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis em meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como ácios no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Glória a Deus. Nessa lição de hoje, meus irmãos, nós trataremos ou apresentaremos as características do egoísmo. Mostraremos qual o reflexo do egoísmo nos últimos dias, bem como quais são as estratégias para vencer o egoísmo em nossas vidas. Para melhor compreensão do assunto, a lição encontra-se dividida em quatro tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre o egoísmo, o segundo tópico da lição vai nos falar sobre os males do egoísmo, o terceiro tópico sobre os últimos tempos e o quarto tópico nós estaremos vendo sobre lute contra o egoísmo. O nosso desafio hoje chama-se egoísmo, irmão Enzo. Após a queda, ele torna-se parte da nossa natureza e derrotá-lo ou subjugá-lo deve ser uma de nossas metas, até porque não podemos nos tornar amantes de si mesmo. O que o irmão Enzo pode falar conosco aí, a princípio, já sobre a questão da etimologia desta palavra egoísmo? Amém. A lição aqui vai tratar o significado da palavra egoísmo. E vemos aqui na lição que é uma palavra que se deriva do latim, ego, significa eu, e ismo é um sufixo usado ou ideologia, o dogma ou doutrina. Egoísmo, portanto, é o sentimento que elege o eu como centro de tudo, podendo ser definido como um amor exagerado aos próprios interesses em relação aos dos outros. E o egoísmo também é uma das obras da carne. Ainda podemos dizer que o egoísmo pode ser conhecido através de outras formas. E as três formas que a lição vai nos mostrar aqui é a ambição, rivalidade e o sentimento facticioso. E a ambição vai estar ligada no eu contra tudo para si, e a rivalidade é eu contra o mundo, e o sentimento facticioso vai estar relacionado com tudo que for interesse alheio em relação a mim, será motivo de conflito. Diácono João Paulo, o que podemos ainda contribuir dentro da questão da etimologia, dentro da questão do egoísmo? Vamos lá. Na lição passada a gente fez uma alusão à inveja, e querendo ou não, o egoísmo e a inveja vão estar interligados aí, só que há uma grande diferença, vejamos bem aqui. O egoísmo também pode ser confundido com outros sentimentos, a saber qual? O amor próprio, o egoísmo. O egoísmo nasce do orgulho, e é a consideração excessiva por si mesmo. São pessoas que a gente pode até usar a questão da autoestima em excesso, que a gente já até falou nas lições passadas. E o amor próprio, ele significa o quê? Ter consideração por si mesmo, prezando pelo bem-estar físico, emocional, social, espiritual, sem ultrapassar limites do respeito e dos direitos ao próximo. O amor próprio abre esse espaço aí para o altruísmo, né? Benevolência, bondade, sem esperar nada em troca. Então, a gente já vê que há uma certa diferença nessas colocações aí que nós acabamos de fazer. E se por um lado o amor a si produz sentimentos como citados aqui agora, já o egoísmo produz o egocentrismo. O egocentrismo que é o homem no centro, né? De todas as coisas. Que é a aplicação prática do egoísmo. Quando o homem se coloca como centro, ele automaticamente adquire para si um sentimento egoísta. Ele coloca ele como alguém que merecedor de todas as coisas, né? No caso, então, ele prioriza a si mesmo e acredita que é mais importante do que os demais. Sim, sim. Nessa questão do egocentrismo, né? Que a gente falou agora há pouco. Maravilha. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre os males do egoísmo. E é importante lembrar que o egocentrismo tem prejudicado muito o crescimento das pessoas. Isso porque eles não percebem quais os males que ocasionam. Nesse tópico, iremos discorrer sobre as suas consequências. O que podemos falar acerca das consequências de Acno João Paulo? Dos males do egoísmo. O egoísmo, ou desejo de atender os seus próprios interesses, ele tem um problema muito grande. Pode levar a pessoa a uma situação miserável. A gente tem um exemplo aí de Ageu. Quando Ageu vem, o povo sai do cativeiro para reconstruir o tempo. O povo abandona o tempo do Senhor e vai construir suas próprias casas. Isso aí a gente vai ver que levou o povo a uma situação de miséria. Até o próprio Deus olhar para o povo e dizer, olha, esse povo não é o meu povo. É um povo que se torna irreconhecível do seu Deus, né? E dentro dessa questão do egoísmo, quando somos egoístas, nós impedimos as bênçãos de Deus. Porque o quê? Nós pensamos só em nós mesmos. E vale ressaltar aqui o que o salmista diz no Salmo 133. É o comum com o Xavier que os irmãos vivam em união. E o texto continua dizendo que é ali que o Senhor ordena a bênção. Então, alguém que é egoísta, ele retém a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, ela está ali, linkada, né? Ou ligada a essa questão da união. Então, a partir do momento que eu tomo esse sentimento egoísta, eu retenho as bênçãos de Deus, né? E de adicionar aqui também, em cima do comentário do Diácono João Paulo, é que no Novo Testamento, em Lucas capítulo 12, vai chegar um rapaz em Jesus e vai pedir para que Jesus fale para o irmão dele para repartir a terra com o irmão dele. Aí Jesus diz, homem, quem me constituiu entre vós, juiz ou repartidor? Aí Jesus vai contar uma parábola, né? Que um homem, ele havia produzido muito, né? E aí ele não tinha mais onde armazenar os frutos dele. Aí o que ele pensou? Eu vou destruir os meus celeiros, vou edificar outros maiores e vou dizer para a minha alma, descansa, diverte-te, né? E Jesus vai dizer, Deus vai dizer para ele, Nécio, nesta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesora para si mesmo e não é rico para com Deus, né? Então nós vemos que no reino de Deus, nós não podemos apenas pensar em ajuntar tesouros aqui nessa terra, né? Não podemos pensar em entesourar demais para nós mesmos, né? Nós devemos sempre buscar sermos ricos para com Deus em primeiro lugar. Glória a Deus! E ainda para concluirmos o tópico 2, vale apenas lembrar do que aconteceu em Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva, ela tinha tudo em comum, repartia os seus bens, vendia as suas propriedades e havia uma comunhão, uma unidade muito forte. E quando Ananias e Safira cometem aquele ato de pegar parte do valor vendido da terra e tentar de alguma forma esconder aquilo, o Espírito Santo entra em ação e eles acabam morrendo por causa deste ato, por causa dessa ação maléfica, egocentrista, né? Onde eles tentam acumular apenas para si, porque até um princípio do reino de Deus é a comunhão, é a unidade, é um único corpo, né? E nós precisamos valorizar isso para combater o egocentrismo. O terceiro tópico da nossa lição vai falar acerca dos últimos tempos. Diante de tudo que temos visto a respeito do egoísmo, nos últimos tempos, há duas características de Acno João Paulo, que têm sido apresentadas com bastante frequência. Quais são essas duas características que estão intrínsecas, que estão interlaçadas aí ao egoísmo nesses últimos dias? Vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai citar aí é a questão do amor, que a gente percebe que realmente tem esfriado, né? E a falta da manutenção do amor e da fé, aliado com o crescimento do egoísmo que se expressa através do roubo, da morte, de mentiras e do engano, a fim de satisfazer seus próprios interesses, apontam para um dos sinais da volta de Cristo, né? E é interessante que essa questão do amor está lincada com a fé, né? Os discípulos certa vez, eles olham para Jesus e falam para o Senhor poder acrescentar a fé neles, né? Do mesmo jeito, essa falta de fé faz com que o nosso amor esfrie, porque uma vez que a nossa fé, ela desfalece, posteriormente, o nosso amor, ele vai se desfiando, porque a fé, ela vai nos estabelecendo naquilo que Deus nos ordenou fazer. E uma vez que nós não temos fé, tudo aquilo que o Senhor colocou como lei, como para a gente exercer, a gente vai deixando de lado. E um dos principais pilares disso aí é o amor. E o segundo ponto aqui, que a lição vai nos trazer, é que haveria homens amantes de si mesmo. Se por um lado, pastor Adams, o amor tem se esfriado, o amor que a gente diz, no âmbito geral, Para com o próximo. Sim, para com o próximo. Há pessoas amantes de si mesmo. A gente percebe que, embora o amor saia de um lado aqui, ele vem para o outro. Só que esse outro tipo de amor aqui, ele não traz benefício para a gente. Que é o amor que eu tenho por mim. Homens amantes de si mesmo. O próprio Paulo, escrevendo na carta de moda, ele vai dizer que haveriam homens amantes de si mesmo, né? Irreconciliáveis, para a gente ver o tamanho da gravidade que é quando a nossa fé, ela é abalada. Ela vai influenciando em várias esferas da nossa vida. Então, para corroborar ainda com isso, quando nós falamos aqui do terceiro tópico dos últimos tempos, e linkamos aí o amor se esfriar com homens amantes de si mesmo, nós temos aí dois grandes sinais, e vale a pena o professor ressaltar isso em sala de aula, que isso aqui são dois grandes sinais de que Jesus está voltando a qualquer momento. Porque Paulo, quando escreve isso a Timóteo, ele está nos falando dos últimos tempos, dos últimos dias, no qual acreditamos que seja o período que vivemos. Então, vale ressaltar dentro da sala de aula, aos nossos professores, aos nossos alunos, que o sentimento egoísta pode sim nos tirar do maior prêmio que temos, da maior dádiva que temos, que é a eternidade com Cristo. Uma vez que o egocentrismo, que o egoísmo, toma conta de mim, eu estou correndo um grande risco de o meu amor se esfriar, até pela falta de fé, e eu me tornar amante de si mesmo. E com isso, eu corro um grande risco de perder a salvação da minha alma. No quarto tópico, irmão Enzo, apesar da lição estar nos apresentando o quadro difícil de ser revertido acerca do egoísmo, dessa luta contra o egoísmo, o que podemos fazer para impedir o progresso do egoísmo e como lidar com pessoas assim. Amém. Uma pessoa egoísta, ele tem uma grande dificuldade de mudar, por causa que ele não consegue se autoanalisar para saber que ele está sendo egoísta, por causa que ele sempre vai estar se superestimando, sempre vai estar criando uma imagem mais exaltada de si mesmo. A gente vai ver isso, por exemplo, lá na parábola do publicano e do fariseu, que o fariseu chega lá, ele se exalta, ele fala que jejua duas vezes por semana e tudo mais. Enquanto nós vamos ver o publicano se humilhando diante da presença de Deus. A Bíblia vai dizer que ele não olha para cima, bate no peito e diz para Deus ter misericórdia dele. E Jesus vai dizer que o publicano que desceu justificado para a sua casa. E diante dessa realidade, é imprescindível apresentar-lhe as principais características do Evangelho. Seguimos a Jesus e o exemplo, o legado que deixou, entregou sua vida por nós, nos amou, mesmo nós sendo pecadores, não buscou seus interesses, mas o do Pai que lhe enviou seja feita a tua vontade e não a minha. Nós vamos ver no Evangelho de Marcos que Jesus vai falar algo bem interessante para os seus discípulos. Ele vai dizer que o Filho do homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então nós podemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que mesmo na sua glória viu os seres humanos, pecadores, e decidiu esvaziar-se a si mesmo e se entregar naquela cruz do Calvário. Glória a Deus. O que podemos ainda, Diácono e João Paulo, corroborar com essa pergunta que foi feita ao Enzo a respeito de como impedir o progresso do egoísmo e como lidar com pessoas assim? Vamos lá. Normalmente, quem é egoísta não consegue perceber que ele é egoísta. No nosso meio, a gente consegue perceber pessoas que claramente dizem assim, eu não vou me prejudicar por conta de outra pessoa. E a gente percebe uma coisa em Cristo, mas acabou de falar, Jesus foi o nosso maior exemplo. Jesus, quando ele vai na cruz, ele não tem problema em se prejudicar por conta do próximo. Por quê? Porque ele entendia que aquilo ali fazia parte de um projeto de Deus, de um propósito de Deus. E dentro dessa questão aqui, a lição vai dizer o seguinte, olha, servir os outros para o egoísta é lutar contra a sua carnalidade. Então, a gente já percebe que quem é imputado com esse sentimento, ele está com o sentimento carnal dentro de si. Está com o sentimento carnal. E é uma luta para ele lutar contra isso. Como alguns outros pecados que a gente tanto cita, o egoísmo, ele também é um pecado muito difícil de ser lidado, de ser vencido. Então, para concluirmos essa lição, aos irmãos que estão nos assistindo, aos professores, quando falamos do combate ao egoísmo, a lição nos mostra três pontos que precisam ser analisados. Primeiro, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, o legado que ele deixou. Jesus, ele, em nenhum momento, pensou em si mesmo. todas as ações de Jesus foi pensando nos outros. O segundo exemplo é que nós temos que desenvolver ou buscar o dom de servir, porque Deus nos chamou para servir. Isso é tão sério que quando nós falamos dos dons espirituais, existe um dom que ele é de uso pessoal, que é o de falar em outras línguas. Quem fala em outras línguas edifica a si mesmo. mas os demais dons, todos eles, são em prol dos outros. É a serviço dos outros. Por exemplo, um deles que é o dom de curar, é um dom que você utiliza para que Deus faça um milagre na vida do outro. Então, dentro do princípio estabelecido por Deus, eu vou vencer o egoísmo de três formas. Seguindo o exemplo de Jesus. Segundo, utilizando o dom de servir, entendendo que o evangelho faz de mim um servo. Um servo no qual serve a Deus acima de todas as coisas, mas presta um serviço ao próximo. E para concluir a nossa fala e encerrarmos essa lição, o terceiro ponto a ser analisado para combater o egoísmo é negar a si mesmo. Nós precisamos todos os dias negar o nosso eu, negar a nossa vontade para que a vontade de Deus permaneça em nossas vidas. Por isso, o egoísmo precisa ser vencido. E os três passos para vencer o egoísmo é imitar a Cristo, é servir e é negar a si mesmo. Diácono João Paulo, suas considerações finais para nós concluirmos. Amém. Chegando ao final de mais uma aula, só para finalizar aqui, Jesus vai dizer o seguinte, olha, aquele que por amor de mim perder a sua vida, achar lá, né? Então a gente percebe uma coisa, quando a gente se doa para as coisas de Cristo e a gente não tem o pensamento somente em nós, que a gente consegue dominar esse sentimento que querendo ou não está aqui dentro de nós, né? Mas quando nós conseguimos dominar esse sentimento, nós estamos avançando para aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós estamos avançando dentro dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, que nós possamos matar todo dia esse sentimento de egoísmo que está dentro de nós. Alguns conseguem vencer, outros a gente percebe que ainda tem dificuldade, mas pelo poder do Espírito Santo nós temos que nós conseguiríamos vencer. Pelo poder da graça. Pelo poder da graça. Amém. Nós acreditamos que conseguimos vencer qualquer dificuldade, qualquer pecado que Satanás tente para nos atrapalhar de fazer a obra de Deus. Amém? Irmão Enzo, suas considerações finais para nós concluirmos? Em cima disso que o João Paulo falou, é interessante que nós vamos notar lá em Galatas 6, que vai falar que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Aí eu lembrei de um comentário, pastor Adams, que o senhor falou um dia para mim e para o João Paulo, que as duas vontades, a vontade carnal, esses dois lados, o carnal e o espiritual, mostra muito qual devemos alimentar mais. Ou seja, se nós alimentamos mais o lado espiritual, vamos supor, nós vamos praticar aquilo que é espiritual. Ou seja, aquilo, por exemplo, eu estou diante de uma tentação, eu vou praticar aquilo que eu estou alimentando mais. Não que, por exemplo, que eu esteja alimentando o meu lado espiritual mais do que o lado carnal, não é que as tentações vão parar de surgir, mas em meio às tentações, diante dessas tentações, eu vou praticar aquilo que eu estou mais alimentando. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, então temos aí os princípios para vencermos o egoísmo. Vou fazer uso do que o Enzo disse, alimente o seu espírito, alimente a sua alma em Deus, se encha da palavra de Deus, se encha da oração, se encha de jejum, se encha de santidade, porque seguindo esses requisitos, nós vamos conseguir vencer aqueles sentimentos que tentam de alguma forma dominar a nossa vida, dominar a nossa mente e nos conduzir para um caminho que não é tão bom. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus em Cristo abençoe o teu setor, a Unadeb, abençoe você, professor, a sua sala de aula e o nome de Jesus continue sendo glorificado na vida dos irmãos. Diácono João Paulo orando e dando o terno da nossa lição. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai bendito, Pai de graça, Pai, mais uma vez, Pai, queremos pedir, meu Pai, que a tua graça continue na nossa vida, Pai, que o Senhor nos instrua em todas as coisas, Pai, e que a nossa carne seja cada dia mortificada pelo poder que há no teu nome, Sim, Espírito Santo. Nós te pedimos, Pai, que essa aula edifique a vida de muitos professores e de muitos alunos, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. não poderíamos deixar de agradecer a Deus também pelos nossos patrocinadores, CPAD Brasília, JP Importes, Livraria Macadesh, são nossos parceiros, têm nos ajudado bastante. Não deixe de cooperar com os nossos irmãos, pois eles são bênção para as nossas vidas. Um forte abraço e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, o Nadeb 2022. Poderosa graça.